Aparece um milagre, uma perfeição Os mínimos detalhes, eu mudo o canal Eu viro uma paginha, mas por cima eu descer Por tudo dos lugares, eu vejo a tua terra Na fórea, fórea central, vejo a tua boca Eu falo de roupagem, eu falo de um retrato Minha a sua graça, fantasia no meu quarto Eu não quero ser, oh Eu preciso do meu chate, me focar em português Só precisar de afinação, eu preciso de imagem Eu vejo a tua terra, só para para ti